Olá meus amores, o vlog de hoje vai ser o movimento do meu bairro empreendedor aqui no bairro Colaná, tá em Tocente e eu vou mostrar pra vocês alguns estandes, tá? Olha só, a coisa que mais linda do que é o... Tem esse lado aqui, tem vários, deixa eu mostrar assim, ó, até lá no final, tá? Tem vários estandes, é de alguma coisa, tá? Maria... Que também, ó... Que também... Misturado... Bastante a opção, coisa infantil ali também... Um pedaço de arco... Um pedaço de arco... Um pedaço de arco... Um pedaço de arco... Tem muita coisa, gente... Tem muita variedade... Só você que vem daqui pessoalmente mesmo, tem muita coisa aqui, só... Aqui tem um pedaço de cartório... Beluzas... Terço... Olha só, tem isso... Muito lindo... Com certeza, né? Com certeza, tá lá também. Eu gosto de sininho... A área de encantinho... Gostar de estandes... Um pedaço de arco... Um pedaço de arco... Uma pedaço de arco... Um pedaço de arco... Um pedaço de arco... Um pedaço de arco... Também hoje é o segundo dia Não deu pra me filmar ontem no primeiro Mas vim aqui Mostrar pra vocês o segundo dia São três dias de evento, tá gente? De 5 horas da tarde até 10 horas da noite Então qualquer dúvida Vocês podem perguntar que eu falo aqui nos comentários, tá? Beijos e até o próximo vlog